Casos de explosões de bateria de celular estão se tornando cada vez mais comuns. Em Goiânia, um técnico levou um baita susto enquanto consertava o aparelho. Olha o que aconteceu. O funcionário trabalhava quando o celular pegou fogo na frente dele. Ele soprou até as chamas se apagarem. O dono da loja foi ver o que estava acontecendo. Quando tudo parecia sob controle, a fumaça tomou conta da sala. Olha só como o aparelho ficou. Estou praticamente todo derretido. Paulo Henrique conta que o celular já chegou no conserto dando indícios de que algo estava errado. O aparelho já estava com a bateria inchada. Foi um susto muito grande também, né? O Brasil tem hoje mais celulares que habitantes. São mais de 240 milhões de aparelhos, para cerca de 217 milhões de brasileiros. Acidentes envolvendo explosões de celulares não são comuns. Mas passaram a acontecer com maior frequência, depois que os aparelhos começaram a ficar mais modernos, com baterias cada vez mais potentes. Hoje nós contamos com a bateria de lítio, que ela tem uma capacidade de armazenamento muito maior, porém ela é muito sensível. Ela é revestida por um pequeno plástico. Se a pessoa manusear ou deixar o celular cair em alguma ponta ou alguma quina de cerâmico, alguma coisa assim, pode ocasionar a perfuração desse lítio e vai explodir e pegar fogo sim. As baterias suportam até 60 graus de temperatura. Por isso, é preciso ficar atento ao superaquecimento. Imagine um celular em cima de um painel de carro. A bateria romper com esse carro fechado. Você vai perder o celular e grande parte dos seus bens dentro do veículo vai ser consumida porque vai queimar tudo. E a explosão de bateria de celular não é algo que você possa controlar, entende? É um vazamento químico. Ele se fere pelas queimaduras e o gás soltado é tóxico. Quase sempre, os acidentes acontecem por mau uso do aparelho. Não é seguro mexer no celular enquanto ele estiver carregando e nem usar carregador que não seja original da marca. Também é importante ficar atento aos sinais que o telefone dá antes de explodir. Você vai ver que a bateria, quando ela começa a inchar, dá indício de explosão ou pegar fogo, de acordo com o que a gente está vendo aí. O que acontece? A tampinha da parte de trás dele, ela começa a abrir. Ela começa a... Ou quando não abre a tampa, ela começa a tela estufar para fora. Então, tudo isso é indício que essa bateria pode estar prestes a explodir ou pegar fogo. Muitas pessoas têm mania de estar indo dormir e colocar o celular para estar carregando a noite toda. Isso aí é um perigo. Muitas pessoas usam até debaixo do seu travesseiro, né? Tudo isso aí é um dos fatores que danifica a sua bateria, né? Faz a sua bateria durar muito menos por conta disso daí. Faz a sua bateria durar muito por conta disso aí.